Essa é mais uma pra tocar seu coração O teu sim quando diz não Sou um pouco do teu nada Mas é só teu meu coração Eu sou tudo o que quiser Teu princípio, meio e fim Não importa o que vier Só quero o seu amor pra mim Eu só quero te amar Do meu jeito como eu sou Mas eu só quero ser feliz Porque não sei pra onde vou Vem comigo, quero te dar o meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Vem comigo, quero te dar o meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Essa galáxia é a estrela que te ama, sou eu Eu trago em mim o amor Que é todo seu, só seu No infinito você é o meu reflexo de luz Vem como a vida ilumina Me encanta e seduz, seduz Você traz uma energia quando vem Uma força que me faz sentir também Com a vontade de nunca mais te deixar Sou planeta que precisa de tua luz Você sabe do meu jeito e me conduz Juro em torno de você só pra te amar Preciso dizer que eu te amo Você está em mim em todos os meus planos Meu mundo sem você não tem igual Seu tudo algo devia evoluir Quero estar sentado ao seu lado bem junto de ti Para construir nosso espaço em general Tudo certo pra sua volta Preparei meu coração Uma renda e na varanda Afinei meu violão Tudo é só felicidade Fez temblar meu coração Pois minha cara a metade Está de volta que emoção Pois minha cara a metade Está de volta que emoção Hoje a noite será nossa Comer pra você voltar Já mandei a solidão pra outro lugar Não dá mais para ficar Sem ter você aqui Eu não passo sem você Não sei sorrir Ué, 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 ué Obrigado.